Deus do comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória. Se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei. Deus do comando! Deus do comando! Deus do comando! Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, enche o coração dessa galera, dessa juventude, desse povo animado Que está nos acompanhando pela TV Evangelizar Vem Espírito Santo nessa tarde linda E toca Senhor a vida desse povo que está aí juntinho Pra colocar Deus no comando da sua vida, da sua história Fique ligadinho, o programa Deus no comando está só começando O Espírito Santo, vem, vem, vem O Espírito Santo, vem Vem, vem, vem O Espírito Santo, vem Vem, Espírito Santo, com amor e esperança aqui no programa Deus no comando Bem-vindos Olá, bem-vindos Obrigado, que Deus abençoe Muito obrigado, Padre, pelo convite Estão muito felizes de estar aqui Muito bem, muito bem Que alegria, uma alegria é nossa estarmos aqui juntos E olha, já tem e estão uniformizados Olha aqui, chega aqui, olha aqui Camisa bonita, né, gente Camisa bonita, você pode adquirir essa camisa também E manda uma mensagem aí pro Instagram da comunidade Do melhor do programa Deus no comando Arroba programa Deus no comando E você pode adquirir e ficar bonitão assim também, né Na verdade, você que está em casa, pode nos acompanhar Durante o programa, pode mandar já a sua mensagem aí 35 e 90, manda o seu endereço direitinho Entra em contato que essa camisa pode estar chegando pra você também O programa de hoje, nós vamos falar sobre missão Nós vamos falar sobre música Nós vamos falar sobre deixar-se conduzir pelo Espírito Santo Pra levar o amor de Deus A misericórdia, a alegria e a paz a tantos corações Conosco hoje no programa Deus no comando Cássio Emanuel Chega pra cá, Cássio, é com você Eu quero te louvar Com todo o meu ser Senhor Eu vou te adorar Eu vou te adorar Contigo eu vou viver Jesus Jesus Passou o que era velho Passou o que era velho Nova criatura eu sou Nova criatura eu sou O teu Espírito traz vida Cheio de te sou vencedor Cheio de te sou vencedor Oh, passou Passou o que era velho Nova criatura eu sou Nova criatura eu sou Teu Espírito traz vida Cheio de te sou vencedor Esse é meu grito de louvor Esse é meu grito de louvor Em ti sou mais que vencedor Esse é meu grito de louvor Em ti sou mais que vencedor Grita você também! Esse é meu grito de louvor Em ti sou mais que vencedor Palavra de Romano diz Esse é meu grito de louvor Em ti Senhor Em ti sou mais que vencedor Cássio Emanuel aqui no programa Deus do Comando Muito bem-vindo, que alegria tê-lo aqui Alegria toda minha padre Uma benção, uma honra estar aqui Olha que programa mais bonito Meu Deus do céu Eu não mereço isso aqui tudo não Olha essas frases Cara, Padre Léo Padre Léo João Paulo II Só frase que edifica a alma Madre Teresa de Calcutá Madre Teresa de Calcutá É uma alegria enorme Não tem nem palavras O Papa Francisco aí Dando o seu joinha pra nós O Papa Francisco aqui Chiquinho Chiquinho, eu sou fã E ouço mais ainda Que alegria, Cássio Tá em casa, viu O programa Deus do Comando Opa, já cheguei aqui Tô em casa já, Padre Isso mesmo Pode dominar A gente já se conhece, né Isso é verdade Então vamos mandar um abraço Senão a gente vai levar Senão o negócio vai ficar feio pra nós Justamente Kelly Lá de Formosa Kelly e o Luiz, né Um abraço Aquele abraço pra vocês E também pra Formosa em Goiás, né Um abraço, Kelly Um abraço pro pessoal de Formosa A gente se encontrou em Formosa Numa oportunidade Eu tava fazendo um show lá Sim Que o senhor tinha um compromisso na cidade O senhor não foi no show, né Eu viajei antes, né Só tenho desculpa Tá bom Viajei no dia Dessa vez eu desculpo Não, mas eu celebrei a missa No dia anterior Foi festa da misericórdia Verdade Festa da misericórdia Lá em Formosa Celebramos a Santa Missa Padre Vicente e eu Lá na comunidade E na mesma festa A gente fez o show depois É verdade Que foi o show que a gente fez Lá no Monte Foi lindo Maravilhoso, pai O senhor perdeu Perdi mesmo Perdi mesmo Confesso que eu fui informado depois Não sei, não sei Eu acho que eu ouvi o boicote aí Tá perdoado, tá perdoado O senhor é pálido Ah, então tá bom É, senão eu ia levantar minha mão esquerda Mas deixa pra lá, né É por isso mesmo que eu perdoo, né Que bom, né, gente Deus sempre escreve certo Com certeza Cássio Emanuel Que alegria Cássio Como é que Você hoje é missionário Você é cantor O que você faz da vida? Conta pra nós Padre Eu tive um contão forte com Deus É? Que eu falei assim Cara, não dá pra fazer outra coisa da vida Se não for anunciar esse amor maravilhoso Se não for colocar Deus no comando Não tem como Porque é até interessante falar esse negócio Deus no comando Vou contar a história rapidamente Bem breve pro senhor O que acontece Meu primeiro grupo de oração Lá em Morrinhos, Goiás Fica uma cidade perto de Caldas Novas É... O nosso coordenador Elon Kleber Inclusive o Elon Vai estar assistindo a gente aí Um abraço, mano Depois se paga aquela coca, hein Ele tinha o costume de falar isso Lá em 2010, 2011 Ele, assim Ele sempre foi muito Ele que era o coordenador dos jovens, né Então imagina aquele tanto de jovem Doido por Jesus Saindo nos barra pra evangelizar Falar de Jesus em tudo quanto é canto Assim, foi maravilhoso O que Deus fez na minha cidade Realmente foi um renovo do Espírito Santo Eu com mais muitos jovens Foram tocados no encontro poderoso E essa juventude começou a evangelizar outros jovens E foi aquele efeito em cadeia, né E então O nosso coordenador Quando tinha um negócio assim Tava muito difícil As coisas tavam tudo dando errado Aí ele falava assim A gente chegava com um problema pra ele Falar Elon, tá assim, assim Assado o negócio Tá bagunçado Como é que nós faz? Ele fala Deus no comando Ô, Glória Então um abraço ao Elon Que sempre ficou com essa frase Sempre quando eu lembro dele Eu lembro dessa frase Deus no comando E é uma honra estar Num programa que tem essa frase Que realmente É uma frase que marcou a minha vida Porque às vezes A gente tava lá na brincadeira Deus no comando Mas isso é uma verdade Que a gente tem que levar Pra nossas vidas Né Colocar Deus no comando De todas as coisas Nossa família Nossa casa Nossa missão Tudo Deus tá no comando O resto é resto Olha, eu confesso que O nome desse programa Foi inspirado nessa decisão De deixar Deus conduzir A nossa vida mesmo Porque muitos jovens Me procuravam Dizendo que não sabiam O que faziam Não sabiam pra que lado Que vocação seguir Não sabiam que emprego buscar Que faculdade trilhar Eu disse assim Coloca Deus no comando Reza Porque o problema Que eles querem As pessoas querem a resposta Tudo pra ontem Não pensam mais Não rezam mais Não tem mais a coragem De se abandonar Os cuidados do Senhor E aí ficam Atirando pra tudo Quanto é lado Sim E aí parece Biruta de aeroporto Né Pra onde o vento sopra Vai 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 Interessante Na época Eu acredito Que a gente até fez Uma camisa Que tinha Tipo um volante De carro Coloca Deus no comando Que ele dirige a sua vida Sim E aí Veio a inspiração Dessa Dessa corneta Né Sim Porque É a voz de Deus Que ecoa E nos guia Né Sim Até porque Porque pra colocar Deus no comando Exige de nós O ato De escolhermos Ouvir essa voz E colocar em prática Sim Aquilo que ele Que nos pede Né Uma decisão nossa Né De colocar Nas mãos dele O comando Amém Que coisa boa Cássio Então Você é músico Você é cantor Você é missionário Sou músico Sou cantor Sou missionário Eu costumo dizer Que eu estou hoje Eu vivo pra fazer vontade de Deus Então assim Aonde me chamar Aonde eu estiver Eu quero ser Como um instrumento Como um violão Nas mãos de Jesus Pra que ele possa Soar o som Que ele quiser E como é que a música Começou nessa vida? Olha padre Se eu falar Falar pro senhor Acho que o senhor Não vai acreditar Eu quando eu tinha Mais ou menos Uns 14 anos Quando eu tava Cantando no banheiro Aí eu saí Né Nessa oportunidade Do chuveiro Aí minha mãe Chegou em mim E falou Meu filho Canta não Faz isso não Mas interessante Que depois Lá com os 16 17 anos Eu comecei A ver O pessoal Cantando E assim Eu tive uma vida Pregressa Então eu queria Aprender a tocar Violão Aprender a cantar Pra pegar as menininhas Pra variar A gente vê Muito testemunho Parecido por aí Mas enfim Tipo nesse naipe Aí eu fui Aprender a tocar Violão Aprender a cantar Lá com uns 16 17 17 Pra 18 Anos Mais ou menos E ali eu comecei A tocar Comecei a Tocar Na escola Comecei a tocar Nos lugares Assim Mas é interessante Padre Que hora que eu comecei A aprender A tocar Pra pegar as menininhas Quem me pegou Foi Jesus Ô glória Aí eu não cheguei Assim Graças a Deus Eu não cheguei A tocar Fazer show Secular Essas coisas assim No mundo Porque assim Deus me resgatou Na hora certa Pra que ele usasse Aquele dom Que ele estivesse me dando Pra evangelização Então hoje Eu posso dizer Sem sombra de dúvidas Que Deus me deu Esse dom realmente Pra me servir a ele Colocar a serviço dele Muito bem Esse é o programa Deus no Comando Estamos falando com Cássio Emanuel Falando sobre sua vida Falando sobre sua missão O que Deus tem feito Através Da sua voz Da sua presença Do seu testemunho Da sua missão Nós vamos Um rápido intervalo Fique aí Fique ligadinho Voltamos Já já Esse é meu grito De louvor Te sou mais que vencedor Vem, vem, vem Esse é meu grito De louvor E te sou mais que vencedor E te sou mais que vencedor Eis É fruto É fruto que cresce do amor É fruto que cresce do amor É vida que enche a morte Vem, vem É vida que vem do Senhor É vida que vem do Senhor Que faço nova todas as coisas Que faço nova todas as coisas Que faço nova todas as coisas E faço tudo de novo Porque sou teu rei Cássio Emanuel Também como compositor Quais os maiores desafios Que você tem encontrado Padre O maior desafio Que eu acredito Para um missionário Inclusive para um músico Falando agora Na minha concepção É permanecer na humildade Acho que é o maior desafio Porque nós que somos músicos Nós lidamos às vezes Com plateias muito grandes E às vezes com plateias muito pequenas E a gente tem que saber Balancear isso E diante assim De tantas as coisas Que o mundo oferece Mesmo a gente que está na igreja Mesmo a gente que está na missão Eu acredito que a humildade É algo que dá uma base Para a gente saber Onde é o nosso lugar E eu costumo dizer sempre Por quem caminha comigo E dos meus irmãos de caminhada Que o nosso lugar É aos pés de Jesus Sempre Cássio Vamos mandar aquele abraço Lá para o pessoal de Cascavel Aqui no Paraná Olha só Olha aí Vai ter imagens rodando aí Da cidade de Cascavel Também Um abraço para o pessoal lá Do povo de Marabá Um abraço para o pessoal de Marabá Olha aí Olha lá o tanto de gente Também está vendo Olha que coisa boa Que benção Quero ir lá Olha Lembrando que TV Evangelizar e programa Deus no Comando Leva família sempre Em primeiro lugar Amém Que benção E queremos pedir Que todo o povo Que nos acompanha Torne-se também Um associado Torne-se também Um colaborador Com a obra evangelizar É preciso Pois Precisamos fazer com essa graça Que a graça de Deus Alcance Tantos outros corações E tantas outras casas E tantas outras famílias A obra evangelizar É muito especial Com certeza Eu acompanho assim A TV Evangelizar E eu acho muito bonito Porque vocês trazem Algo De especial Que é mostrar realmente As pessoas Em oração Às vezes eu acompanho A noite de louvor Vocês dão aquele Enfoque assim Nas pessoas que estão Realmente ali rezando Se entregando a Jesus E eu acredito Que essas imagens Evangelizam muito Sabe Porque Trazem a realidade Do povo Sim Você está ali focando A pessoa está se entregando E a pessoa realmente Está vivendo aquilo São imagens fortes Que como num filme De Mel Gibson Por exemplo Evangelizam demais É verdade E tudo parte De uma humildade Porque a pessoa Para se entregar desse jeito Como você dizia antes Que o artista O compositor O músico Precisa ter humildade Nosso povo também Para experimentar Deus E colocar ele no comando Não é verdade? Com certeza A humildade é uma virtude Que eu acredito Que é uma base Assim Para todas as outras virem Porque Diante da humildade De Cristo Nós percebemos O tanto que Ela é essencial A questão da entrega Cássio Diante da Da missão Que você hoje Do seu Da sua vida missionária Diante das suas Composições E mesmo da Música Sendo instrumento De Deus Algum testemunho Que te marcou? Nessa sua vida missionária O senhor fala Adiante das músicas Que eu ministro Nos momentos Na sua vida missionária Na vida missionária Isso Olha padre Tem um testemunho Que é forte Se eu me emocionar Você não repara não Desde que eu fui Para Goiânia Doar a minha vida Porque assim Eu morava em Morrinhos Minha cidade natal Aí eu ia muito Em Goiânia Viajava bastante Para evangelizar Só que Eu me peguei Num meio tema Assim Que ou eu ia Para Goiânia Para seguir Né Essa missão mesmo Ou ficava em Morrinhos Porque ficava tudo mais difícil Tinha semana Que eu ia três vezes Para Goiânia De carro E eu voltava E ficava muito difícil Aí eu fui para Goiânia E fui assim Cacariga coragem Sabe Aí eu comecei A trabalhar Trabalhar Em 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 aplicativo Né Aplicativo Desenvolvendo aplicativo Isso Aplicativo de carona Né Tipo Uber Legal E Comecei a trabalhar 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 E ficou Uma época difícil Para me sustentar Aí sabe Quando bate aquele desânimo Aquele Aquele tempo Assim De provação Que eu estou fazendo Na minha vida Tipo assim Nossa Eu estou trabalhando demais Meu Deus Como é que faz Eu não estou conseguindo servir Eu não estou conseguindo fazer Aquilo que eu doei Minha vida Para Para fazer Porque eu tenho que correr Atrás das coisas Eu tenho que comer Tenho que pagar as contas E tal Aí esse dia Eu estava bem para baixo Mesmo Aí Teve uma chamada Né No aplicativo Aí Eu aceitei a chamada A pessoa entrou Dentro do carro E esse dia Eu estava Muito ruim mesmo Acho que foi um dos dias Mais difíceis Que eu já passei A noite escura Né E E E o rapaz A hora que ele entrou No carro Ele falou Cássio O que você está fazendo aqui Aí eu olhei para a pessoa Falei Mas Espera aí Eu te conheço Aí ele falou assim Talvez você não me conheça Mas Eu sou um jovem Que estava Em uma pregação sua E que você se deu O seu testemunho E Depois daquele dia Minha vida mudou Eu Larguei tudo Que eu fazia de errado E A minha família Começou a ser transformada Por Deus E hoje Eu sou coordenador De grupo de oração Então Então Aquele dia Assim para mim Foi Deus gritando para mim Sabe Não para não Vai adiante Porque Como eu te usei Para tocar a vida Desse jovem Que você acabou de pegar No Uber Eu vou te usar Muito mais ainda Que bonito Cássio Que bonito Que Deus te concebe assim Com ele sempre no comando Amém Com esse coração humilde Com esse coração bonito Viu Amém Cássio São essas experiências Que te inspiram A compor Padre Eu costumo falar Que eu Eu não sou compostor Não Não Eu não consigo Por exemplo Vamos parar aqui agora Vamos escrever uma música aqui Não sai nada 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 Mas nos momentos de oração No momento que eu estou ministrando Que eu estou cantando Às vezes Fazendo um evento Cantando em um encontro Na interseção mesmo A música Deus Impossível Depois eu vou estar passando Para vocês As redes sociais Estão acompanhando A música Deus Impossível Nasceu de uma interseção Então assim Quando eu estou rezando Quando eu estou orando Quando eu estou diante do Santíssimo Quando eu estou em oração mesmo Deus vai dando as músicas Padre E assim Elas vêm por completa Eu não consigo parar Para compor Para escrever Mas Deus Me dá a graça De receber essas canções Para que eu possa cantar Onde eu for Louvado seja Deus Que coisa boa Que Deus continue te presenteando E nos presenteando Através de você Com muitas canções Muitas belas canções Cássio Diante da Correria da vida Diante da Correria missionária Você falou que o grande desafio É a humildade O que você diria Para aquele jovem Que está lá em casa hoje Agora Nos acompanhando Que tem o desejo De Está trabalhando Está na luta Está na faculdade Mas tem um desejo Gigante Sentindo o coração De seguir o Senhor E está com medo Está dizendo assim Será que eu vou mesmo Será que vai dar certo Mas Será que Deus Está me chamando mesmo O que você diria Para esse Para esse jovem Que está aí hoje Com o coração angustiado Olha O que fez toda a diferença Na minha vida Padre E Que Me deu a força Assim de largar tudo Para servir a Deus Foi buscar intimidade Com Deus Eu acredito Jovem Você que está aí Ouvindo Assistindo esse programa Não interessa Se você está na faculdade Se você está no quarto No quinto período Se você está terminando A faculdade Se Deus te chama Cara Larga tudo Porque Uma vida sem Deus Ela não vale a pena E quando Eu me Decidi Padre Eu tinha muito medo Eu confesso Que eu tinha muito medo Mas Deus Ele sustenta Aquele que Ele chama Então você Jovem Se Deus te chama Realmente Busca essa intimidade Com Deus Busca escutar Busca o discernimento Procure um padre Para te direcionar Espiritualmente Porque Se Deus te chama Ele tem a felicidade Completa Para você Não deixe Deus Por nada Nesse mundo Porque no final Da nossa vida Querendo ou não A gente vai se encontrar Com Ele Que nós possamos Nos encontrar com Ele Lembrando Que lá no começo Nós dissemos Sim ao chamado Que Ele fez E lembrando Que a promessa Bíblica Inclusive Se largar estudos Para seguir o Senhor Terás Ainda aqui na terra 100 vezes mais Justamente Imagina Você vai ter Uma vez Você vai ter 100 vezes mais Aquilo que você Poderia ter É graça É graça Sobre graça E aí claro Não são bens materiais Não são coisas Que talvez a gente Vem no nosso imaginário Mas são É 100 vezes mais Graça de Deus Unção do Espírito Santo Força do alto Nós estamos aqui Falando com Cássio Emanuel No programa Deus no Comando E pra nós agora Excelentemente Fala galera Do Deus no Comando Tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar Sobre algo Que vai fazer Total diferença Na sua vida Total diferença Nos resultados Que você tem Na sua vida Que é A autorresponsabilidade Muitas vezes Na nossa vida A gente acaba Colocando a responsabilidade Da nossa felicidade Do nosso sucesso Das nossas conquistas Nas mãos dos outros Ou do destino Ou da vida E muitas vezes Deixamos de Olhar pra nós mesmos E da responsabilidade Que nós temos Tem aquela frase Que eu gosto muito Que diz Faça tudo Como se tudo Dependesse de você E tenha fé Como se tudo Dependesse de Deus E eu pergunto Dentro dos objetivos Que você tem Das coisas Que você quer alcançar Você tem feito O seu máximo? Você tem trazido A autorresponsabilidade Olhado Pelo que você Precisa fazer Pra conseguir Alcançar aquilo Da melhor maneira possível? Porque muitas vezes A gente coloca a culpa Nas coisas Ao nosso entorno Se coloca como vítima E acaba deixando De conquistar Grandes coisas Porque do lado De vítima Realmente você Não vai conquistar nada Então hoje Eu queria deixar Essa mensagem Busque fazer Uma autoanálise E perceba Se na sua vida Você tem Assumido A responsabilidade Dos resultados Que você tem É isso aí galera Um forte abraço Deus no comando Valeu Thiago Esse foi Thiago Beltran Com o quadro Excelentemente E pra nós Que vamos Um rápido intervalo Voltamos já já Um pouquinho mais De Cássio Emanuel Aqui no programa Deus no comando Vamos lá Essa é a autoral Vamos lá Reggae do Senhor Reggae do Senhor Vamos dizer lá em cima Assim ó Ó Senhor Te louvar agora eu vou Vem comigo A solução É Jesus no coração Tá perdidão Tá perdidão Tá sim A solução É Jesus no coração É Jesus no coração Ó Senhor Te louvar agora eu vou Ó Senhor Te louvar agora eu vou Tá paradão Tá paradão Na solidão Fica não Me dê a mão Vem pra missa meu irmão Tá paradão Na solidão Fica não Me dê a mão Vem pro grupo De oração Vem pra Jesus Meu irmão Ó Senhor Te louvar agora eu vou Ó Senhor Te louvar agora eu vou Não para não Não para não Não para não Não, não Levante a mão E louva o Senhor Irmão Não para não Não para não Não, não Levante a mão E louva o Senhor Irmão E louve ao Senhor Irmão Vem, mano Ó Senhor Ó Senhor Na unção Na unção Na unção Na unção De Deus Tô na unção Tô na unção Tô sim Tô na unção Na unção Na unção De Deus Eu tô na unção De Deus Esse padre dança demais, tá louco? Deus do Comando Deus do Comando Deus do Comando Deus do Impossível Deus do Impossível Tu és Deus do Impossível Eu creio Que tudo é possível Em Ti Jesus Aqui no programa Deus do Comando Olha que alegria Nosso Deus é Deus do Impossível Com certeza Pra você agora Top Trends, Catamires E aí galera do Deus do Comando Top Trends Chegando na área E hoje eu trouxe uma dica literária pra você A dica do livro Sobre o Céu e a Terra Esse livro Ele foi feito E foi lançado Logo depois que O Papa Francisco assumiu E naquele momento O mundo queria saber Quem era esse homem E o que ele pensava Quais eram as suas opiniões Sobre os diversos temas E aí um cara Chamado Abraham Escorca Ele é um rabino Ele resolveu compartilhar Uma entrevista que ele fez Com o então Papa Francisco Sobre diversos temas Então era um discurso Uma conversa interreligiosa Falando sobre temas comuns E opiniões Sobre diversos temas Temas sobre o Céu E sobre a Terra Temas falando sobre Deus Coisas divinas E sobre o cotidiano Sobre a vida das pessoas Então é muito legal Porque você consegue Entender um pouco Sobre como o Papa Enxerga as coisas E como ele pensa Sobre as coisas E também Opiniões diferentes Então é bem Bem legal Essa leitinha Eu fiquei pensando Se eu já tinha indicado Aqui no Top Trends Eu não lembro Então talvez você também não lembre Então continua aí a dica Porque é muito bom mesmo Esse livro Então fica aí a dica Do Top Trends de hoje Espero que você tenha gostado Interaja com a gente Nas redes sociais Deixe suas dicas Para a gente compartilhar Aqui também Essa também Eles é uma figura Esse foi o quadro Top Trends Aqui no programa Deus do Comando Para você Que está nos acompanhando Hoje nosso programa Está com esse convidado Especial Cássio Emanuel E ele trouxe Iniciou esse bloco Com uma das composições Das suas composições Que nos lembra Que nosso Deus É Deus do Impossível Finalizou Finalizamos o bloco anterior Dizendo Para você Não tenha medo Deixe tudo Deixe o Senhor Conduzir a sua vida Porque o nosso Deus Onde nós estivermos Alcançarmos a cura O milagre Também para as pessoas Que estão ao nosso redor Tu que és Deus do Impossível Alcança o nosso coração Incendiou Incendiou A saça Que não se consumia Ele arrebatou O profeta Ele arrebatou Elias Abriu o mar E o teu povo E o teu povo Fez passar E com Pedro Andou Sobre as águas Ele é o nosso Deus O Deus O Deus do Impossível O Deus do Impossível O Deus do Impossível Eu creio Que tudo é possível Em ti Ele abriu o mar Abriu o mar E o teu povo Fez passar Com Pedro Andou Sobre as águas Com Pedro Andou Sobre as águas Deus do Impossível Deus do Impossível Deus do Impossível Deus do Impossível Tu és Deus do Impossível Eu creio Que tudo é possível Em ti O Impossível O Impossível O Impossível Eu quero Eu quero Pra mim Fala isso O Impossível Eu quero Pra mim O Impossível Eu quero Pela Fé Pois tudo é possível Aquele que crê Cante isso Pois tudo é possível Aquele que crê Tudo é possível Aquele que crê No Deus do Impossível Deus do Impossível Deus do Impossível Eu creio Eu creio Que tudo é possível Em ti Deus do Impossível Deus do Impossível Tu és Deus do Impossível Deus do Impossível Eu creio Que tudo é possível Oh Deus do Impossível Nós cremos Alcança Essa tua juventude Alcança Essas nossas famílias Tu que és Deus do Impossível Alcança o nosso coração Alcança isso que nos acompanha Pela TV Evangelizar Toda a obra evangelizar Toda a comunidade de Betânia Ministério Amor e Esperança Cássio Emanuel Toda a sua família Sua missão Alcança cada um de nós Senhor Tu que és Deus do Impossível Tu sabe das lutas Do coração Do fardo pesado Que cada um tem carregado Por isso te pedimos Senhor Deus do Impossível Abençoa Cura Protege Ampara Realiza milagres Liberta Deus do Impossível Toca os nossos corações Com tua graça E com tua benção Por intercessão De Nossa Senhora São José São João Paulo II Nosso querido Padre Léo Em nome do Pai K-A-2-S-Y-O E Emanuel com H Você já viu isso? Nossa Senhora Cássio Emanuel Vai achar todas as redes sociais No Instagram Você pode entrar em contato Conosco No Facebook Você pode entrar em contato Conosco E com certeza Com a graça de Deus Vai ser uma honra Estar com vocês Muito obrigado pela presença Obrigado eu Padre A missão Sempre Rezando uns pelos outros E seguimos adiante Com Deus no comando Obrigado gente Deus abençoe Com Deus no comando Até semana que vem Deus do impossível Deus do impossível Só tu és Deus do impossível Deus do impossível